Aire Mello Aire Mello Aire Mello Aire Mello Estamos com Aire Mello, Diretora de Relações Públicas e Marketing da Volvo Car Portugal. Aire, o que é que temos em termos de novidades para este ano? Já vi que há aqui muitos conceptos e um look muito futurista para a Volvo. É verdade, é verdade. Temos no Salão de Geneve o final da trilogia de conceptos para a marca. Apresentámos já o ano passado o concepto Coupé que temos aqui, no Salão de Geneve também. Seguidamente o concepto XC e esta trilogia termina com a concepto State. Ou seja, nós neste momento temos os três concept cars que vão definir o futuro da marca em termos de look, em termos de design, em termos de interiores em termos daquilo que a Volvo vai ser daqui para a frente para o consumidor. Em termos de motorizações algo que se possa para já adiantar? Obviamente algo híbrido e elétrico deve estar nos planos seguramente? Sim, seguramente. Nós lançámos há pouco tempo um novo motor D4 com 781 cavalos acoplado com uma caixa de velocidades automática de 8 velocidades que nos garante um baixo consumo, baixas emissões de CO2 e uma performance substancialmente melhorada em relação ao motor anterior. O cabo e este motor de facto é um marco se compararmos com a concorrência em termos de performance e em termos de consumos é claro que este motor existirá nestas edições futuras que lançaremos em breve no XC90 na V90 e no S90 mas lançaremos sempre e um bocadinho na senda daquilo que fizemos com a plug-in hybrid com a V60 plug-in hybrid com a nossa carrinha com motor a diesel e motor elétrico e gestão de ambas as energias todos estes novos modelos serão também terão também uma versão híbrida de diesel elétrico e gestão do próprio automóvel destas duas energias. Numa perspectiva muito otimista e uma referência completamente out of the blue quando é que nós podemos ter estes carros nos stands? Muito em breve. É assim, estes carros são concept de carros portanto as versões standard, as versões comercializadas não vão ser 100% o que vemos aqui como é óbito. Obviamente, claramente, sim. Eu já vi o XC90 e posso dizer-vos que tem uma fortíssima inspiração no que está aqui. Não é 100% isto, mas é muito parecido com isto. Portanto não vai ser aquele concept que depois chega o carro de produção e não vai nada a ver. Não, de maneira alguma. O XC90 já vamos poder ver final de setembro no Salão de Paris início de outubro em Alicante na saída da Volkswagen Race portanto está para breve. Não é um carro guiável, mas já é. É um carro final. Um carro guiável no final do ano. Já temos para ensaios de imprensa e para demo cars nas concessões e para as pessoas poderem experimentar. Portanto está para muito breve. o XC90. A carrinha e o sedan um bocadinho lá mais para a frente mas no decorrer de 2015 ou final do ano, início de 2016. Muito obrigado. Para uma marca que tinha designers e engenheiros ou quem só era autorizado usar uma régua e um lápis para desenhar os cantos dos carros olhar agora para estes novos volos é uma pedrada no charco por completo. O XC90 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 O XC90